Quem é homem de bem, não trai o amor que quer seu bem Quem diz muito que vai, não vai, esse bom não vai Não vem, quem de dentro de cima não sai, vai morrer sem amar Não vem, o dinheiro de quem não vai, é o trabalho de quem Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Quem é homem de bem, não trai o amor que quer seu bem